Voltamos, então, ao nosso culto em resenha, entrevistando a jornalista Raquel Quintiliano. Raquel, num determinado momento, você resolveu juntar a área da comunicação com a área da saúde. Como é que foi isso? Olha, isso foi uma surpresa. Eu, em 2000, 2001, eu apliquei para uma bolsa, que era da Fundação Carlos Chagas com a Fundação MacArthur, para projetos na área de saúde sexual e reprodutiva. E eu propus um projeto de comunicação para analisar o enunciado jornalístico, como que a mídia escrevia sobre direitos sexuais e reprodutivos. E aí fazia também oficinas com jovens e propunha uma nova ação de comunicação com base em fanzines. Então, a gente viu o que estava saindo na imprensa, como a imprensa abordava, e fazia isso nos fanzines. Foi assim que eu comecei a tomar contato com esse campo da saúde, especificamente saúde sexual e reprodutiva. Isso me levou à Fala Preta, Organização de Mulheres Negras, porque a minha orientadora nessa bolsa era a Edna Roland. E aí ela acabou me puxando para a Fala Preta. E quando eu vi, eu estava trabalhando com comunicação para enfrentamento ao racismo e comunicação para promoção à saúde também, porque as organizações de mulheres negras, historicamente, têm uma pauta muito forte com a questão da saúde. E naquele momento se discutia muito a questão dos direitos sexuais reprodutivos, enfrentamento à epidemia de HIV e AIDS. Então, foi aí que eu fui tomando contato pela primeira vez com esse tema. E você fez um curso na Fiocruz? Isso, isso foi depois de algum tempo. Depois de uns cinco, seis anos, eu vim para Brasília pela primeira vez para trabalhar e eu vim trabalhar no Programa de Combate ao Racismo Institucional no componente saúde. Era um programa que era coordenado pela Luísa Bairros e pela Fernanda Lopes. O componente saúde era coordenado pela Fernanda. É só a gente que seguiu do time. Só a gente. Eu que era pequena ali, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com elas e eu trabalhava muito próximo da Fernanda, né? Porque a Fernanda Lopes é quem coordenava a parte de saúde, que é doutora em saúde pública. E, naquele momento, eu fui me deparando com um pouco mais sobre saúde, especialmente ler os dados, entender as informações, entender o que é o Sistema Único de Saúde, a importância de construir uma proposta de enfrentamento ao racismo dentro do Sistema Único de Saúde. E, naquele momento, eu tinha muita dificuldade em ler os dados, ler as informações. Eu não entendia muito bem tudo aquilo. E, na época, eu estava abrindo o curso na Fiocruz, foi a primeira turma aqui de Brasília, em Comunicação e Saúde, essa pós-graduação, e a Fernanda falou, olha, eu acho que você devia aplicar, pensa em fazer e tal. E aí, eu apliquei e entrei, e foi um ano e meio, quase dois, aí, de curso, e foi muito interessante, porque é um mergulho no Sistema Único de Saúde, é um mergulho na saúde pública, de uma forma geral, e me fez olhar para toda essa situação que a gente, inclusive, enfrenta hoje com a pandemia de uma forma diferente. E a gente sabe o quanto as iniquidades e o quanto o racismo decidem no Brasil quem vive e quem morre. Então, foi uma experiência muito interessante e que me informa, até hoje, como fazer comunicação. E por essa sua experiência, quais você diria que são as características especiais, negativas, da população negra em relação à questão da saúde, o atendimento, enfim, como é que isso se processa? Bem, o serviço de saúde é uma grande porta de entrada para muitas coisas, né? Ele é porta de entrada para uma questão de saúde, ele é porta de entrada para uma questão de violência doméstica, ele é porta de entrada para uma questão de violência de trânsito, de acidente, de muitas coisas. Então, o serviço de saúde é uma grande porta de entrada para o serviço público, né? Para a prestação de serviço público. E as pessoas negras no Brasil vão encontrando barreiras nesse serviço a todo momento, desde aquele segurança que está na porta do posto de saúde, até, muitas vezes, um atendimento médico. inadequado. E esse contexto todo, muitas vezes, faz com que pessoas negras não recebam o atendimento adequado e sequer recebam o atendimento em saúde de forma adequada. Então, o que a gente vê? A morte materna acomete mais as mulheres negras do que as mulheres brancas, sem que exista nenhuma questão patológica, uma questão de saúde identificada. Então, certamente, isso está relacionado a uma demora no atendimento, a uma ausência de um pré-natal. Às vezes, há um parto que a pessoa fica peregrinando por maternidade até conseguir uma vaga para ter um bebê. E tantas outras coisas. E agora, com a pandemia de Covid-19, a gente viu exatamente a mesma coisa. E não foi só no Brasil. Eu lembro que nos Estados Unidos, em maio e junho, os dados já indicavam que os negros, quando tinham a Covid-19, tinham uma possibilidade, morriam mais do que pessoas brancas. E no Brasil, a gente viu a mesma coisa. Mas se a gente diz que o vírus não escolhe raça, então o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que o serviço de saúde não atende de forma adequada as pessoas negras no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Uma das queixas que são frequentemente feitas se refere à questão da ginecologia de as mulheres negras receberem menos toques do que as mulheres brancas. Uma repulsa, alguma coisa desse tipo? Não só isso, mas muitas vezes também elas não recebem anestesia, né? Existem dados que comprovam essa situação. Ou seja, elas não recebem o atendimento humanizado e adequado, como todas as pessoas. Elas ficam preteridas e isso, sim, pode levar a um problema de saúde sério, não só para elas, como para os bebês. E de verdade leva, porque a gente, quando olha os dados sobre morte materna, inevitavelmente as mulheres negras estão no topo dessa lista. Mas você não ficou por aí. Gestão de mudanças, gerenciamento de crises, planejamento estratégico, são muitas as áreas em que você conseguiu atuar. Conta para nós o segredo de juntar todas essas coisas. Eu sempre falo que estou fazendo comunicação para promoção dos direitos humanos e para enfrentamento ao racismo. Então, por todos esses lugares, ainda que eu esteja trabalhando com temas distintos, eu acho que essa é a linha que costura o meu trabalho, que costura a minha carreira, que costura o que eu faço. Então, mesmo quando eu estou trabalhando numa instituição cujo tema é educação, ou estou trabalhando numa agência de comunicação com clientes privados, ou em qualquer outro espaço, eu sempre faço questão de olhar com muito cuidado para isso. Então, às vezes, numa coisa simples, como num processo de contratação de estagiário, às vezes num processo de definir o casting de uma campanha de publicidade, ou na hora de fazer um roteiro de um vídeo institucional. É muito fácil e é muito simples você, ciente do que você tem para fazer ou do que você quer fazer, incluir uma perspectiva de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento às desigualdades e de promoção dos direitos humanos. Então, quando você tem isso ali no seu DNA, vamos dizer assim, fica fácil transitar nesses espaços e, em alguma medida, também influenciar essas instituições para que elas façam uma comunicação antifascista. Você foi consultora do Fundo de População das Nações Unidas. Em que consistiu esse trabalho? Eu fui consultora do Fundo de População das Nações Unidas por muitos anos, muitas vezes fazendo ações e produtos de comunicação, publicações, redação, mas também fazendo planejamento estratégico e coisas desse tipo. Mais recentemente, nos últimos dois anos, eu estava como oficial de comunicação do Fundo de População das Nações Unidas, construindo estratégias de comunicação para levar adiante a agenda do fundo, que é uma agenda de promoção de direitos sexuais reprodutivos, que está ancorada na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que aconteceu em 1994, no Cairo, e que tem uma forte conexão com promoção da equidade racial. E, no caso do Brasil, o fundo também entende que, para promover a saúde sexual e reprodutiva, para garantir esse direito, é importante enfrentar as desigualdades de gênero, de raça e etnia como um todo, senão você não consegue avançar nessa agenda. E isso é em toda a agenda de direitos humanos. A gente nunca vai chegar ali na meta do desenvolvimento sustentável, que está previsto para 2030, se, de fato, a gente não olhar para essas desigualdades e construir estratégias para vencê-las. E a Fundação Friedrich e Bert? Isso foi bem no comecinho. Eu estava terminando ali a faculdade de comunicação e foi uma experiência muito interessante. A Fundação estava apoiando estratégias de comunicação de telecentros e comunicação comunitária na Zona Sul da cidade de São Paulo, na periferia da Zona Sul, e eu sou da periferia da Zona Norte. E eles me convidaram para fazer uma série de oficinas de comunicação comunitária naqueles espaços que eram associações de moradores. Foi uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade de estar dentro de uma sala de aula, dando aula, e eu dava um curso que era de agência de notícias. E eu tinha um grupo de pessoas que participavam do curso, que eu tinha gente de 15 e 16 anos, e eu tinha pessoas de 65, 70 anos. E eu tinha pessoas que liam e escreviam, e eu tinha pessoas que não liam e não escreviam. E a gente conseguiu fazer agência de notícias. Eu lembro que uma dessas pessoas que era uma pessoa mais velha e que não era alfabetizada, era a pessoa que conhecia tudo na região, inclusive todas as histórias. Eu não lembro o nome dele. Era um senhor. E ele virou o nosso palteiro. Ele era o palteiro. Ele mandava na agência de notícias, literalmente. Ele definia as pautas. E a gente formava aquela equipe de comunicação comunitária. E foi um trabalho muito legal e que deu origem a uma rádio web. Isso foi em 2003, eu acho. Talvez uma das primeiras rádio webs aí do Brasil que chamava Rádio Biboca. E você também trabalhou com duas importantes organizações de mulheres negras. Fala Preta e Crioula. E aí, como é que foi isso? Foram duas experiências distintas em momentos distintos também da minha vida. Na Fala Preta foi no comecinho da minha carreira, do meu trabalho, 2000, 2001, até 2002, eu acho, 2003. E eu fui para lá porque eu era orientanda da Edna Rolã numa bolsa que eu tinha com a Fundação Carlos Chagas e a Fundação MacArthur. Então, ela me levou para lá. E aí, lá eu fui adotada pela Dida, Maria de Espinho, que me ensinou tudo sobre planejamento estratégico, me ensinou tudo sobre facilitação, sobre discussão em grupos, trabalho com jovens. Então, foi uma experiência incrível. A gente fez muita atividade, muita oficina, aprendi negociação, acho que, nesse espaço. Bem mais à frente, já em 2016, 2017, eu fiz consultorias para Crioula. E aí, eu já estava uma profissional mais estruturada, uma profissional de comunicação, e eu fui fazer consultoria para Crioula exatamente pensando em planejamento de comunicação, planejamento estratégico de comunicação, treinamento de mídia para elas, definição de mensagem-chave. Foi um trabalho também muito interessante, esse trabalho que fica ali no bastidor, que fica por trás, não aparece no dia a dia da instituição imediatamente, mas que fortalece aquelas pessoas que estão ali para conseguir falar e passar uma mensagem nítida para quem está do outro lado, seja das câmeras ou no dia a dia do trabalho delas. Raquel, muito obrigado. Acho que nós poderíamos continuar conversando aqui por um tempão, mas, com certeza, essas suas experiências, as suas informações vão ajudar muito, especialmente aos jovens e às mulheres negras, jovens, que estão tentando, estão imaginando seguir nessa carreira de comunicação. Eu que agradeço, eu estou muito feliz e lisonjeada com esse convite, eu acho que foi um bate-papo incrível, estou à disposição, passa muito rápido, e eu acho que o recado que eu gostaria de dar é que é possível construir uma comunicação antirracista independente de onde você esteja, seja na imprensa negra, seja numa agência de notícias, seja no governo, seja na iniciativa privada. Existe um campo e existe uma possibilidade incrível de fazer a diferença. Obrigada.